E uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram olhando atentamente para o céu enquanto ele subia, quando de repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco. Galileus, eles disseram, Por que estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, a distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam constantemente em oração com as mulheres, Maria, a mãe de Jesus e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de aproximadamente 120 pessoas e disse, Era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Foi tido como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pela sua iniquidade, Judas conseguiu no campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e todas as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se a Seu Dama. Isto é, campo de sangue. Prosseguiu Pedro. Porque está escrito no livro de Salmos. Fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite que um outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às aldeiras. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram dois nomes José, chamado Barçabás também conhecido como Justo e Matias. Depois oraram. Senhor conheces nosso coração. Mostra-nos qual destes homens escolheu para assumir o ministério apostórico que Judas abandonou indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos onze apóstolos. Chegando o dia de Pentecoste estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, homens dementes a Deus vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados eles perguntavam acaso não são galileus estes homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua matéria? partos, medos e elamaitas habitantes da Mesopotâmia judéia e capadócia ponto e ásia frigia e panfilha egito e das partes da líbia próximas a Seren visitantes vindos de Roma tanto os judeus como os convertidos ao judaísmo cretenses e árabes nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua atônitos e perplexos todos perguntavam uns aos outros que significa isto? alguns todavia zombavam deles e diziam eu acho que eles beberam vinho demais então Pedro levantou-se com os onze em alta voz dirigiu-se a multidão homens da judéia e todos os que vivem em Jerusalém deixe-me explicar-lhes isto ouçam com atenção o que lhes direi estes homens não estão bêbados como vocês supõem esta é ainda a terceira hora do dia pelo contrário isto é o que foi predito pelo profeta Joel nos últimos dias diz Deus derramarei o meu espírito sobre todos os povos os seus filhos e as suas filhas profetizarão os jovens terão visões os velhos terão sonhos sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra sangue fogo e nuvens e nuvens de fumaça o sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Israelitas ouçam estas palavras Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele como vocês mesmos sabem este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré conhecimento de Deus e vocês com a ajuda de homens perversos o mataram pregando-o na cruz mas Deus o ressuscitou dos mortos rompendo os laços da morte porque era impossível que a morte o retivesse a respeito dele disse Davi eu sempre vi o Senhor diante de mim porque ele está à minha direita não serei abalado por isso meu coração está alegre e a minha língua se regozija meu corpo também permanecerá em esperança porque tu não me abandonarás do sepulcro e nem permitirás que o teu santo sofra decomposição tu me fizestes conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença irmãos posso dizer-lhes que o patriarca Davi morreu e foi sepultado e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia prometido sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono prevendo isto falou da ressurreição do Cristo que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato exaltado à direita de Deus ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem pois Davi não subiu ao céu mas ele mesmo declarou o Senhor disse ao meu Senhor assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés portanto que todo Israel fique certo isto este Jesus a quem vocês crucificaram Deus o fez Senhor e Cristo quando ouviram isto os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos meus irmãos o que faremos Pedro respondeu arrependam-se que cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo pois a promessa é para vocês para os seus filhos para todos os que estão longe e quantos o Senhor nosso Deus chamai com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles salvem-se desta geração corrompida os que aceitaram a sua mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e a comunhão ao partir do pão e as orações todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum vendendo suas propriedades e bens distribuíam a cada um conforme a sua necessidade todos os dias continuavam a reunir-se no parte do templo partiam o pão em suas casas e participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração a hora nona estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo vendo que Pedro e João estavam para entrar pediu-lhes esmolas Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse olhe para nós o homem olhou para eles com atenção esperando receber deles alguma coisa disse Pedro não tenho prata nem ouro mas o que tenho estulidão em nome de Jesus Cristo o Nazareno ande segurando-o pela mão direita ajudou-o a levantar-se imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes e de um salto pus-se de pé e começou a andar o o o o o o Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu ser ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isto, Pedro lhes disse... Israelitas, por que isto os surpreende? Por que estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. A quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado o assassino. Vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou a este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito mediante todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Para que venham tempos de refrigério da parte do Senhor e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois Moisés disse, o Senhor Deus lhes levantará, dentre seus irmãos, um profeta é como eu. Ouçam-no em tudo o que lhes disser. Quem não ouvir esse profeta, será eliminado do meio de seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falou e predisse estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas. E da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abrão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado, seu servo enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus vieram a Pedro e João enquanto estes falavam ao povo. Eles estavam muito perturbados pelo fato de os apóstolos estarem ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, porque já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram chegando o número dos homens perto de cinco mil. No dia seguinte, autoridades, anciãos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os outros que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes... Autoridades e anciãos do povo. Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado. Sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam, senhores, e todo o povo de Israel. Por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Este homem está aí curado diante dos senhores. A pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e passaram a discutir entre si. O que faremos com esses homens? Eles perguntaram. Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos advertir esses homens de que não falem mais a ninguém nesse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam. Julguem os senhores mesmos. Se é justo aos olhos de Deus obedecerem aos senhores e não a ele. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de quarenta anos de idade. Ao serem soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os anciãos lhes haviam dito. Ouvindo isso, levantaram juntos suas vozes a Deus. Ó soberano Senhor! Eles disseram, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que teu poder e tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os seus servos para anunciarem tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Na multidão dos que creram, um era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Pois os que possuíam terras ou casas acendiam. Traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho da consolação, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, juntamente com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também em sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como Satanás encheu seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Por acaso ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus! Ouvindo isto, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, carregando-no para fora e o sepultaram. Três horas mais tarde, entrou sua esposa sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, Diga-me, foi esse o preço que você e Ananias conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão a porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levaram também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. E os demais, ninguém ousava juntar-se a eles. Embora o povo os tivesse em alto conceito, em número cada vez maior, homens e mulheres creram no Senhor. Eles eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades vizinhas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os que o acompanhavam, membros do partido dos Sadduceus, ficaram cheios de inveja. Prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou-os para fora. Música 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 Vão, apresentem-se no templo. Ele disse. E relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Música 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 E os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que seria aquilo Nisto chegou alguém e disse Ouçam, os homens que os senhores puseram na prisão estão no templo ensinando o povo Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos Mas sem o uso de força, possemiam que o povo os apedrejasse Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao cinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome Ele disse Todavia encheram Jerusalém com sua doutrina e querem nos tornar culpados do sangue deste homem Pedro e os outros apóstolos responderam É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem os senhores mataram suspendendo-o no madeiro Deus o exaltou colocando-o à sua direita, como príncipe e salvador Para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados Nós somos testemunhas dessas coisas Bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem Ouvindo isto, eles ficaram furiosos e queriam matá-los Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo Levantou-se no cinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento Então lhes disse Povo de Israel Considerem cuidadosamente O que pretendem fazer A esses homens Há algum tempo Apareceu Teodas Reivindicando ser alguém E cerca De quatrocentos homens Se juntaram a ele Ele foi morto Todos os seus seguidores se dispersaram E acabaram Todos em nada Depois dele Nos dias de recenseamento Apareceu Judas, o Galileu Que liberou um grande grupo Em rebelião Ele também Foi morto E todos os seus seguidores Dispersaram Portanto Neste caso Eu os aconselho Deixem este homem em paz E soltem-os Se o propósito Ou atividade deles For de origem humana Fracassará Mas Se proceder de Deus Vocês não serão capazes de impedi-los Pois todos vocês se acharão lutando contra Deus Eles foram convencidos Pelo discurso de Gamaliel Chamaram os apóstolos E mandaram açoitá-los Depois ordenaram-lhes Que não falassem o nome de Jesus E os deixaram ir Os apóstolos saíram do Sinédrio Alegres por terem sido considerados Dignos de serem humilhados Por causa do nome Todos os dias No templo E de casa em casa Não deixavam de ensinar E proclamar Que Jesus é o Cristo Naqueles dias Crescendo o número de discípulos Os judeus gregos Entre eles Queixaram-se dos hebreus Porque suas viúvas Estavam sendo esquecidas Na distribuição diária de alimento Por isso os doze Reuniram todos os discípulos E disseram Não é certo Negligenciarmos o ministério Da palavra de Deus A fim de servir as mesas Irmãos Escolham entre vocês Sete homens de bom testemunho Cheios do espírito E de sabedoria Passaremos a eles esta tarefa E nos dedicaremos A oração E ao ministério da palavra Tal proposta A proposta agradou a todos Então escolheram Estevão Homem cheio de fé E do espírito santo Além de Felipe Procuro Nicanor Timão Pármenas E Nicolau Um convertido ao judaísmo Proveniente de Antioquia Apresentaram estes homens Aos apóstolos Os quais oraram E lhes impuseram as mãos Assim a palavra de Deus Se espalhava Crescia rapidamente O número de discípulos Em Jerusalém E também um grande número De sacerdotes Obedecia a fé Estevão Homem cheio de graça E do poder de Deus Realizava grandes maravilhas E sinais Entre o povo Contudo Levantou-se oposição Dos membros Da chamada Sinagoga dos Libertos Dos judeus De Sirene E Alexandria Bem como Das províncias Da Cilícia E da Ásia Esses homens Começaram a discutir Com Estevão Mas não podiam resistir A sabedoria E ao espírito Com que ele falava Então subordaram Alguns homens Para dizerem Ouvimos este Estevão Falar palavras blasfemas Contra Moisés E contra Deus Com isso Agitaram o povo Os anciãos E os mestres Da lei E prendendo Estevão Levaram-no Ao Sinédrio Ali apresentaram Falsas testemunhas Que diziam Este homem Não para de falar Contra este lugar santo E contra a lei Pois o que ouvimos dizer Que este Jesus O Nazareno Destruirá este lugar E mudará os costumes Que Moisés Nos deixou Olhando para ele Todos os que estavam Sentados no Sinédrio Viram que o seu rosto Parecia o rosto De um anjo Então o sumo sacerdote Lhe perguntou São verdadeiras Estas acusações A isso ele respondeu Irmãos e pais Ouçam-me O Deus glorioso Apareceu a nosso pai Abraão Estando ele ainda Na Mesopotâmia Antes de morar em Arã Deixe a sua terra E seus parentes Deus disse E vá para a terra Que eu lhe mostrarei Assim ele saiu Da terra dos caldeuses E se estabeleceu em Arã Depois da morte De seu pai Deus o trouxe A esta terra Onde vocês agora vivem Ele não lhe deu Nenhuma herança aqui Nem mesmo o espaço De um pé Mas Deus lhe prometeu Que ele E seus descendentes Possuiriam a terra Embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos Deus lhe falou Desta forma Seus descendentes Serão peregrinos Numa terra estrangeira E serão escravizados E maltratados Por quatrocentos anos Mas eu punirei A nação A qual servirão Como escravos E depois sairão Dali E me adorarão Neste lugar E deu a Abraão A aliança da circuncisão Assim Abraão gerou Isaac E o circuncidou Oito dias depois Do seu nascimento Mais tarde A todo o Egito E o Egito E Canaã Trazendo consigo Grande sofrimento E nossos antepassados Não encontravam alimento Ouvindo que Havia trigo No Egito Jacó enviou Nossos antepassados Em sua primeira viagem Na segunda viagem Deles José fez se reconhecer Por seus irmãos E o faraó Pode conhecer A família De José Depois disso José mandou Buscar seu pai Jacó E toda a sua família Num total De setenta e cinco Pessoas Então Jacó Desceu ao Egito Onde faleceram ele E nossos antepassados Seus corpos Foram levados De volta A Siquem E colocados No túmulo Que Abraão Havia comprado Ali dos filhos De Amor Por certa quantia Ao se aproximar O tempo Em que Deus Cumpriria Sua promessa A Abraão Aumentou Grandemente O número Do nosso povo No Egito Então outro rei Que nada sabia A respeito de José Passou a governar O Egito Ele agiu Traiçoeiramente Para com o nosso povo E oprimiu Os nossos antepassados Obrigando-os A abandonar Os seus recém-nascidos Para que não sobrevivessem Naquele tempo Nasceu Moisés O qual era um menino Extraordinário Por três meses Ele foi criado Na casa de seu pai Quando foi abandonado A filha do faraó O tomou E o criou Como seu próprio filho Moisés foi educado Em toda a sabedoria Dos egípcios E era poderoso Em palavras E obras Ao completar Quarenta anos Moisés Moisés decidiu visitar Seus irmãos Israelitas Ao ver um deles Sendo maltratado Por um egípcio Saiu em defesa Do oprimido E o vingou Matando O egípcio Moisés pensava Que seus irmãos Numa distribuição BV Filmes BV Filmes BV Filmes Cuidado com as cordas. Não! Não! Cuidado com as cordas. Cuidado com as cordas! Show me a regra! Move a state, senhor! Lucas foi um dos primeiros não-judeus a se converter ao Cristianismo. Um companheiro valioso e leal do apóstolo Paulo. Viajaram muito juntos por todo o Oriente Médio e Europa. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar... até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, ele se apresentou a esses homens e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém. Mas esperem pela promessa de meu pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram... Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes disse... Não lhes compete saber os tempos ou datas que o pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas... E serão minhas testemunhas... Em Jerusalém... E em toda a Judéia... E Samália... E até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram olhando atentamente para o céu enquanto ele subia... Quando de repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco. Galileus... Eles disseram... Por que estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu... Voltará da mesma forma como o viram subir. Então voltaram para Jerusalém... Vindo do monte chamado das Oliveiras... Que fica perto da cidade, a distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram... Subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André... Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus... Tiago, filho de Alfeu... Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam constantemente em oração com as mulheres... Maria, a mãe de Jesus e com os irmãos dele. Naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos... Um grupo de aproximadamente 120 pessoas e disse... Era necessário que se cumprisse a escritura... Que o Espírito Santo predisse... Pela boca de Davi... A respeito de Judas... Que serviu de guia... Aos que prenderam Jesus. Foi tido como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pela sua iniquidade... Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça... Seu corpo partiu-se ao meio... E todas as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso... De modo que na língua deles... Esse campo passou a chamar-se... A seu dama. Isto é campo de sangue. Prosseguiu Pedro... Porque... Está escrito no livro de Salmos... Fique deserto o seu lugar... E não haja ninguém que nele habite... Que um outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens... Que estiveram conosco... Durante todo o tempo... Em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João... Até o dia em que Jesus foi elevado... Dentre nós às alturas... É preciso que um deles seja conosco... Testemunha... De sua ressurreição. Então indicaram dois nomes... José, chamado Barçabás... Também conhecido como Justo... E Matias. Depois oraram. Senhor... Conheces nosso coração. Mostra-nos qual destes homens... Escolheu para assumir o ministério apostórico... Que Judas abandonou. Indo para o lugar... Que lhe era devido. Então tiraram sortes... E a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos onze apóstolos. Chegando o dia de Pentecoste... Estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som... Como de um vento muito forte... E encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo... Que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Tem as cheias. É bem. Do céu um som que amém. Do céu um som diz assim. Do céu um grandmother... Tudo que haviam tornou oarmsquejam e o fogo que começaram. Todo mundo de um homemia. Todos ficaram cheios. do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, homens de mentes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, Acaso não são galileus estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua matéria? Partos, Medos e Elamaitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Cappadocia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Seren. Visitantes vindos de Roma, tanto os judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, O que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, Eu acho que eles beberam vinho demais. Então, Pedro levantou-se com os onze e, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção o que lhes direi. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Esta é ainda a terceira hora do dia. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu. E sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas. E a lua em sangue. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado. e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte. Porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele... Disse Davi... Eu sempre vi o Senhor diante de mim. Porque Ele está à minha direita. Não serei abalado. Por isso meu coração está alegre. E a minha língua se regozija. Meu corpo também permanecerá em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro. E nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida. E me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes... Que o patriarca Davi morreu... E foi sepultado. E o seu túmulo... Está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta... E sabia que Deus lhe havia prometido sob juramento... Que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isto, falou da ressurreição do Cristo... Que não foi abandonado no sepulcro. E cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus... E todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus... Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido... E derramou... O que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu... Mas ele mesmo declarou... O Senhor disse ao meu Senhor... Assenta-te à minha direita... Até que eu ponha os teus inimigos... Como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel... Fique certo nisto. Este Jesus a quem vocês crucificaram. Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto... Os seus corações ficaram aflitos... E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos... Meus irmãos... O que faremos? Pedro respondeu... Arrependam-se que cada um... Seja batizado... Em nome de Jesus Cristo... Para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês... Para os seus filhos... Para todos os que estão longe... E quantos o Senhor... Nosso Deus... Chamai-o. Com muitas outras palavras... Os advertia e insistia com eles. Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a sua mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E a comunhão... Ao partir do pão... E as orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas... E sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que creram... Estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens... Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas... E participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava... Todos os dias os que iam sendo salvos. Certo dia... Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. A hora nona. Estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias... Para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João estavam para entrar... Pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele... E então Pedro disse... Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção... Esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro... Não tenho prata nem ouro... Mas o que tenho estou lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno... Ande. Segurando-o pela mão direita... Ajudou-o a levantar-se... E imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes... E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Não é, não é, não é. Não é. Não é. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu ser ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isto, Pedro lhes disse... Israelitas, por que isto os surpreende? Por que estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abrão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado o assassino. Vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou a este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, como os seus líderes. Mas foi assim que... Eu acho que vocês já estão se imaginando. Amém. Lutero, versão brasileira, clome. Mãe da Virgem, não me deixeis morrer como um cão nessa estrada. Não me deixeis morrer! Eu vou ser padre! Eu vou ser padre! Eu vou me devotar a Deus! Eu vou me devotar a Deus! Eu vou ser seu! Eu vou ser seu! Mas poupai-me! Poupai-me! Não me ajudai! Erfurt, 1507 O seu pai está aqui. Ele trouxe toda a sua família. O seu pai está aqui. Ele trouxe toda a sua família. Amém. 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 Ele está partindo. Pai! Pelo menos fique para a ceia, pai. Era a sua primeira missa e você estragou tudo. Eu queria conversar. Nós lutamos para lhe dar uma boa educação, para que tivesse uma educação nobre. Eu suei nas minas por vinte anos para poder lhe dar o que eu nunca tive. É assim que você interpreta um mandamento sobre honrar pai e mãe? Deus me trouxe aqui. Deus? Um raio esquenta o seu traseiro. E você chama isso de Deus? Foi o diabo, isso sim. Pai! Não vou! Calhe-se, calhe-se, calhe a boca. Me deixe em paz, Satã. Eu odeio a sua língua mentirosa. Eu nunca disse que era bom, nunca. Todo mundo conhece as minhas falhas, meu orgulho, a maldita luxúria. Eu os confesso todos. Eu os confesso todos. Vá embora. Me deixe em paz. É muito duro consigo mesmo, irmão Lutero. Discutir com o diabo nunca fez bem a nenhum de nós. Ele tem cinco mil anos de prática. E conhece todos os pontos fracos. Eu sinto muito pelo que houve hoje. Eu não vim aqui para censurá-lo. Eu tenho pecados demais para ser pátrio. Nesses dois últimos anos, eu nunca ouvi uma confissão sua que fosse realmente interessante. Vivo em terror com medo do julgamento. Você acha que o ódio por si mesmo irá salvá-lo? Você já ousou pensar que Deus não é justo? Ele nos fez manchados pelo pecado. E zanga-se sempre com as faltas que cometemos. Esse é o nosso juiz justo. Que nos condena. E nos ameaça com o fogo do inferno. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sou mau por pensar assim. Você não é mau. Você apenas não é honesto. E não é Deus que está zangado com você. É você que está zangado com Deus. Eu queria que não houvesse Deus. Lutero, o que você procura? Um Deus misericordioso. Um Deus a quem eu posso amar. Um Deus que me ame. Então volte-se para Cristo. Entregue-se a Cristo. E irá conhecer o amor de Deus. Diga a Ele, eu sou teu. Salvai-me.